A paz do Senhor, muito boa noite, seja bem-vindo meu irmão, seja bem-vinda minha irmã ao nosso momento de oração desta noite aqui no canal Vida Abundante, eu espero que este tempo, esta oportunidade que a gente tem tido aqui no canal de orar junto, de lermos a Bíblia junto, tenha importância na sua vida, faça diferença para você, pois para mim tem feito, é um canal de transbordamento, é onde eu uso para transbordar aquilo que Deus tem me dado, aquilo que Deus tem me permitido viver e eu tenho compartilhado com as pessoas. E nesta noite em específico eu quero orar por todos os pedidos que são deixados aqui no canal Vida Abundante, mas eu tenho um acordo com o nosso Pai Celestial e esse acordo precisa contar com a sua anuência também, com a sua concordância. eu vejo às vezes muitas pessoas pedindo a Deus aquilo que elas mesmas podem fazer, e se eu posso fazer, se você pode fazer, você não vai pedir a Deus, você vai levantar de onde você está, você vai lá e vai fazer. eu vou orar nesta noite, por esse outro lado da moeda, que nós não conseguimos fazer, porque nós somos seres limitados, nós somos seres que dependem em muitos aspectos do nosso Deus. por isso, você que tem deixado um pedido aqui de oração por enfermidade, por relacionamento, seja lá o motivo pelo qual você tem deixado, eu volto a insistir, olhe para esse processo e veja qual é a sua participação nesse caso, e faça a sua parte, não deixe de fazer. tá bem? Vamos orar juntos então? Senhor, eu te louvo por mais um dia que o Senhor dá a cada um de nós. Senhor, se essa pessoa agora está aqui comigo orando, Senhor, ela já viveu um dia abençoado, o Senhor já permitiu que ela chegasse até esse ponto agora em que estamos. E nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esse benefício, por esta bênção. Pai, eu quero apresentar no teu altar agora todos os pedidos de oração que são deixados aqui no nosso canal. Pedidos estes, ó meu Deus, que dependem muitas vezes, ó Senhor, da tua intervenção. E naquilo, meu Deus, que é do Senhor, que é a sua fonte, Pai, cuidar e dar a atenção, eu te peço agora, em nome de Jesus, estenda a tua mão, Senhor, para curar, para assarar. Aqui ele pede procura divina, meu Deus, manifeste-se a ele como o Senhor que cura, o Senhor que restaura, o Senhor que dá a vida eterna. Em nome de Jesus, eu te peço, estenda a tua mão, Senhor, sobre os teus filhos e sobre as tuas filhas, nesta noite. E, meu Deus, eu sei que aqui há irmãs que pedem pelo seu relacionamento, pela sua casa, elas não estão satisfeitas, ó Deus, com aquilo que elas estão vivendo, em relação ao seu cônjuge, em relação à sua vida mais íntima, de relacionamento com o seu cônjuge, em relação, ó Deus, à vida de finanças deste casal, a vida da casa em si, relacionamento com filhos, avós, mães, pais. Deus, o Senhor é o Deus que tem todo o poder para agir, ó Pai, e trazer paz para o nosso ambiente. Então, eu te peço agora que a tua paz, Senhor, seja transmitida a esta pessoa agora, à tua casa, em nome de Jesus. Pai, eu também te peço, por este familiar, ó Deus, que está internado, ou que recebeu um diagnóstico, Senhor, de uma enfermidade, seja ela qual for, em nome de Jesus, manifesta-a agora, Pai, como aquele que cura, porque, de fato, Senhor, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e que esta pessoa possa viver este milagre. Os demais pedidos também são apresentados a ti, ó Deus, pois eu creio que o Senhor agora pode dar ordem aos teus anjos, ó Pai, e eles saírem, ó Deus, e alcançarem a vida desta pessoa, trazendo a ela, Senhor, a restauração que ela precisa. Na área que ela precisa, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, restaura o teu filho, restaura a tua filha. Abençoa, Senhor Deus, esta casa, abençoa este pai, esta mãe. Abençoa este filho, esta filha, Senhor, abençoa este casal. Senhor, abençoa esta irmã que está buscando trabalho, ó Deus, e não consegue. Senhor, abra a porta de um emprego, para que o recurso apareça, Senhor, e esta pessoa tenha paz de espírito e de coração, nesse sentido. Pai, eu oro também pedindo que a tua paz encha o coração, Senhor, desta pessoa, e que da sua mente e do seu interior agora sejam retiradas, ó Deus, pelo poder da ação do teu espírito e dos teus santos anjos. Nós abrimos a nossa mente e o nosso coração agora, e pedimos que o Senhor vasculhe, ó Deus, os mais longínquos recôndidos do nosso coração e da nossa mente. Tirando daí, meu Deus, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que foi danificado, tudo aquilo, ó Deus, que Satanás usa muitas vezes para nos atrapalhar. Senhor, a nossa mente é tua, o nosso coração é teu. E, Senhor, nós pedimos agora que haja essa faxina na nossa mente, Senhor, no nosso emocional, e que Satanás não tire proveito, ó Deus, em nenhum aspecto nesse sentido. Abençoe, Senhor Deus, a cabeça, a emoção, o sentimento desta pessoa. Senhor, essas sinapses neurais agora, que todas entrem, ó Deus, em funcionamento. Terminações, ó Deus, nervosas que conectam, ó Deus, a nossa espinha dorsal, a nossa medula, o nosso cérebro, funcionem tudo normalmente agora. Também, Senhor Deus, os nossos neurônios, ó Pai, essas descargas elétricas entre eles, vá restaurando, ó Deus, todas as células da nossa mente, Senhor. Vá abençoando, Senhor Deus, o nosso corpo físico, ó Pai, retirando, ó Deus, toda e qualquer enfermidade, todo espírito de enfermidade seja destruído agora no poder do sangue de Jesus. Eu abençoo esta vida, porque eu sei que o Senhor está conosco, e o Senhor nos ama, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! E aí E aí